Eu só quero que você saiba que eu estou pensando em você, agora e sempre mais Eu só quero que você ouça a canção que eu fiz pra dizer, eu te adoro I hear babies cry and I've watched them grow, they'll learn much more, then we'll know And I think to myself, what a wonderful world Jornal da EPTV 2ª edição Oferecimento Hiper Saúde, baixe o aplicativo, compre e participe do sorteio amanhã